Bruno Bravo dorme com ela, balança o barraco dela Ninguém dorme na favela, esse tem meu respeito Vai ser o tal de pau na buceta, buceta no pau de pau na xereca Vai ser o tal de pau na buceta, buceta no pau de pau na xereca Vai ser o tal de pau na buceta, buceta no pau de pau na xereca Bruno Bravo dorme com ela, balança o barraco dela Ninguém dorme na favela, ninguém dorme na favela Mas a branquinha eu tô comendo, a pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo, eu só quero tacar dentro A baixinha eu tô comendo, a madrinha eu tô comendo A gordinha eu tô comendo, eu só quero tacar dentro E se foda eu não quero saber, eu só quero tacar com essa terra E se foda eu não quero saber, eu só quero tacar com essa terra Desfaça, olha a ver se tem alguém passando Desfaça, olha a ver se tem alguém passando Se for alarme falso, continua mamando Prapam, continua mamando Parapampam, continua mamando Se for alarme falso, continua mamando Prapampam, continua Bruno Bravo dorme com ela Balança o barraco dela Ninguém dorme na favela Esse tem meu respeito Vai ser o tal de pau na buceta, buceta no pau de palaxereta Bruno Bravo dorme com ela Balança o barraco dela Ninguém dorme na favela Ninguém dorme na favela Mas a pretinha eu to comendo A pretinha eu to comendo A alta eu to comendo Eu só quero tá cadendo A baixinha eu to comendo A madrinha eu tô comendo, a gordinha eu tô comendo Eu só quero tacar dentro, e se foda eu não quero saber Eu só quero tacar com essa terra, e se foda eu não quero saber Eu só quero tacar com essa terra Desfaça, olha ver se tem alguém passando Desfaça, olha ver se tem alguém passando Se for alarme falso, continua mamando Pra-pam, continua mamando Pra-pam-pam, continua mamando Se for alarme falso, continua mamando Pra-pam-pam, continua Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado